Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Isa e hoje eu vou reagir às novidades aqui do Ava Kim Life Inclusive uma coisa que a gente estava esperando há muito tempo que são as poses em dupla E sim gente, agora a gente vai poder tirar foto junto com os amigos Antes de começar esse vídeo, eu já peço para que você deixe sua curtida aí embaixo Se inscreva caso ainda não seja inscrito e ative o sininho para não perder nenhum envio Sua curtida é muito importante para o YouTube entender que você gosta do canal e sempre te enviar as notificações E se você quer ir de paraqueras nesse vídeo e não está entendendo nada Eu tenho um convite para você que é começar a jogar Ava Kim Life Ava Kim é um jogo gratuito para iOS e Android e eu vou deixar o download dele no primeiro link da descrição do vídeo É só acessar, baixar e começar a jogar Eu entrei na loja agora e eu vi que tem muita coisa nova para a gente reagir Então a gente vai começar por partes Vamos aqui em móveis Porque a gente tem novos mobiliários interativos de Natal Todos da marca Mod Tem muita coisa muito legal Eu acho que vocês estão conseguindo ver aí os detalhes dos móveis E o que eu achei mais legal dessas coleções É que o Ava Kim colocou preços bem acessíveis em alguns dos mobiliários interativos Essa cabaninha por exemplo Eu acho que é uma coisa assim que toda criança já fez uma no quarto E eu achei o preço dela muito bom Eu acho que vale muito a pena aí ser comprado Todos os itens de Natal são da Mod E são realmente muito bonitinhos Para você que ainda não decorou sua casa para o Natal Eu estava esperando lançar Eu acho que esse é realmente o momento Porque tem muita coisa legal disponível na loja Olha isso gente Vocês viram que essa semana lançou também a casa Boston Então eu acho que vocês podem já pegar os móveis e usar para decorar a casa A gente tem um piano que toca música gente Eu consigo ouvir uma música Vocês não vão ouvir no vídeo Mas ele toca música mesmo Então temos vários mobiliários novos interativos Outra coisa também Que agora a gente vai começar a parte que impactou a Ava Kim Uma coisa que impactou a Ava Kim Foram os contornos Tem contornos para vários tons de pele Contorno mais marcado Contorno menos marcado Eu estou usando um super marcadão na avatar Eu acho que vocês até conseguiram ver aqui pelo começo Que esse é o contorno da Florence mais marcado Mas você consegue aí fazer essas variações E a galera estava pedindo muito outros tipos de maquiagem para a Ava Kim Principalmente sobreposição E eles estão atendendo alguns pedidos nossos Esses contornos eram um pedido da galera Um pedido geral mesmo Porque o povo queria muito um tipo de maquiagem que deixasse a avatar um pouco mais realista E eles acabaram que colocaram esses contornos Aqui da Cosmos gente A gente tem algumas fantasias novas de Natal Fantasias natalinas com meinhas E coisas fofinhas E a gente tem um novo conjunto de animação também Que é o conjunto de animações felinos Eu não sei se eu vou comprar esse conjunto Sendo bem honesta com vocês Eu gostei bastante da parte deitada dele Eu achei bem chique Que ela põe a mãozinha assim para frente Mostra o anel se você está usando Mas é um conjunto que faz sentido com as roupas que a Cosmos colocou agora para a gente São roupas mais fantasias Agora gente A gente vai para a parte de animações Porque nós temos além de poses novas super bonitas Essa aqui é maravilhosa para fazer capa Olha isso A gente tem danças novas inspiradas no Natal Todas com o tema de reninha Então todas as danças aí inspiradas no período do Natal Como todos os outros itens Como eu disse para vocês um novo conjunto Mas aquilo que o povo estava mais esperando Que finalmente lançou Que são as poses em par Agora você e o seu amigo Vamos poder posar mais tranquilamente Sem precisar ficar Calculando o espaço ali Com poses normais E eu achei gente Sendo bem honesta com vocês Eu gostei muito das poses Olha essa aqui gente que coisa mais linda Eu achei o preço das poses Muito bom Cada pose custou 800 avacoins Se você for pensar É como se custasse 400 cada parte Eu realmente achei que ia vir Num preço muito mais alto do que veio na loja Porque era uma coisa que a galera estava pedindo demais E o Avaquim semana passada Já soltou alguns spoilers aí Nas contas oficiais Com as fotos dessas poses em dupla E o povo começou a especular sabe Tipo quanto isso ia custar Se ia custar caro Se não ia E realmente gente Eu acho que o preço delas Está muito bom Muito bom Vale muito a pena E agora eu quero saber de você O que você achou Dessas novidades de poses em dupla Eu sei que eu estou postando esse vídeo Num horário super aleatório Não é horário de postar vídeo Mas eu precisava mesmo Conversar dessas novidades com vocês Porque gente Era uma coisa que eu estava esperando demais Bora testar essas poses Que eu estou ansiosa Bom gente Eu chamei uma amiga aqui Para a gente testar as poses em dupla Vamos ver como isso se comporta no game Eu acho que a gente tem que vir aqui E interagir E agora a gente tem a nova categoria Interação, dança e posar E aí você consegue escolher a pose que você quer usar com seu amigo É mais ou menos o mesmo esquema de antes Todas as interações tem o mesmo esquema A pessoa tem que aceitar E você consegue fazer as poses em dupla com ela Eu vou testar outra pose aqui Para a gente testar uma nova pose você precisa cancelar a antiga Eu acho que vocês perceberam isso Então é mais ou menos o mesmo esquema das danças e das interações Você precisa esperar o seu amigo aceitar Que aí você consegue fazer a pose em dupla E bom gente O vídeo foi esse Eu realmente espero que vocês tenham gostado Se gostou não esquece de deixar essa curtida Se inscrever e ativar o sininho Comenta aí embaixo para mim qual item que você quer ver agora no Hava Kim Porque eles atenderam o nosso pedido de pose em dupla E atenderam o pedido de contorno E se agora tem a categoria de pose Eu tenho certeza que eles vão fazer mais poses na categoria E eu tenho certeza que eles vão trazer mais novidades para a gente Que a gente ainda não tem no jogo Eu acho que eu quero duas coisas muito Nova Kim Seria uma sugestão muito legal Que tem alguns avatubers já falando no Instagram Que são as unhas para as mãozinhas e brincos Gente eu acho que isso seria maravilhoso Nova Kim Mas enfim deixa aí para mim nos comentários As suas opiniões e o que vocês querem ver nesse jogo E é isso Eu vou ficando por aqui Um beijão Adoro vocês E até o próximo vídeo